Fala, Tanquinho e Tanquinha! É muito engraçado perceber um certo padrão de pensamento nas pessoas, especialmente no que se refere à saúde. Muitas vezes a gente tende a achar, talvez de maneira intuitiva, talvez de maneira aprendida, que um treino bom é aquele que te deixa mais cansado, ou que te deixa mais dor no dia seguinte, ou que a dieta mais restritiva e que causa mais sofrimento, que você passa mais fome, é necessariamente a melhor. Porém, essa ideia está errada. Por que será que a gente acha que tem que ser tão sofrido assim a gente ser saudável, né? Será que realmente não é nosso direito ser saudável? Treinar de uma maneira que nos deixe mais energizados e comer coisas que a gente gosta e se senta bem comendo antes, durante e depois da refeição? Será que realmente não é esse o certo? E é muito curioso isso, porque eu não estou querendo dizer que tudo vai ser fácil o tempo todo, tá? Fazer mudanças de hábitos exige algumas mudanças de comportamento e exige fazer coisas diferentes do que você está fazendo agora. E sempre que a gente tem que fazer algo diferente, tem um choque aí, uma adaptação. Porém, o que eu quero dizer é que após esse período inicial, com essa mudança de hábito, que as coisas podem ser um pouco mais turbulentas, um pouco mais difíceis, você tende a se estabilizar numa nova rotina que vira muito prazerosa e na qual os resultados vêm. É tipo uma realidade em que você não fica pensando o dia inteiro no que você vai comer, mas você não fica preocupado com a dieta o tempo todo, você simplesmente come aqueles alimentos e aí quando vai passando o tempo, né? E passa tão rápido, após algumas semanas e meses, você vê, nossa, eu estou mais magra, nossa, eu me sinto tão bem, minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, tudo isso melhora. Então, é interessante a gente notar como são cruciais os primeiros dias dessa mudança, porque é quando tem esse período mais turbulento, como eu falei. E é pra ajudar você a começar da maneira certa essa mudança que a gente criou o desafio do zero low carb. São 21 dias em que a gente vai pegar você pela mão e vai te dar o passo a passo de como viver esse estilo de vida. A gente fala de low carb, fala de jejum, fala de mudanças de hábitos, fala sobre como fazer as compras da melhor forma, fala sobre organização e montagem de cardápio, fala sobre comportamento, sobre conversas importantes com as pessoas da sua família, amigos e colegas, pra você não sair do rumo e vai estar isso tudo num grupinho VIP bem especial. Então, tudo isso é importante e o começo é o mais importante, né? Porque se você larga no começo, não tem continuidade depois. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer. E justamente porque eu acredito que ao fazer essas mudanças e achar uma maneira mais fácil de você viver esse estilo alimentar, uma maneira mais fácil de você viver a sua vida sem sofrimento, sem ficar contando caloria, pesando comida e fazendo coisas que são insustentáveis, você consegue levar como um estilo de vida. Afinal de contas, você vai se alimentar pro resto da sua vida. Então, por que não fazer isso de uma maneira que seja gostosa e que te deixe mais saudável e em forma? Não é mesmo? Vai ser um prazer ter você com a gente no desafio. As vagas são limitadas, é muito importante saber disso, porque depois vai acabar. É muito importante também saber que essa oportunidade não está disponível o tempo todo, porque a gente abre algumas poucas turmas por ano. É um processo muito intensivo, né? A gente não conseguiria colocar mil pessoas num grupo e ajudar todo mundo da maneira que mereceria. Então, aproveite. Se faz sentido pra você essa mensagem de você mudar seu estilo de vida, ter uma alimentação mais saudável, contar com a nossa ajuda nesse processo, vai ser um prazer ter você com a gente lá. Tá certo? A gente vai começar as atividades do dia 5 de abril, as inscrições estão abertas nesse momento, a gente vai organizar os grupos, estamos preparando os materiais, finalizando tudo, a cada edição fica melhor e vai ser um prazer ter você com a gente lá. Forte abraço!